Ítalo Souza, aqui no chat Tio Chico, acabei de pegar uma Chopper Road Minha primeira moto, tem dica pra cuidar da moto? Ítalo, parabéns pela moto Primeira moto, excelente, tenho sim WD, cara, compra WD original Não é comprar aqueles negócios, aqueles desengripantes Que não serve pra nada, é WD mesmo Tenha sempre WD, tá? E aí você sempre Depois da lavagem da moto Ou durante a semana, passa uma camada De WD nos cromos E sempre, com a moto Seca, claro, passar WD Nas partes das pedaleiras Porque ali enferruja Mas enferruja legal Independente se você mora em cidade litorânea ou não Nas partes de latão Da moto, o que é latão? São as presilhas de latão que tem lá Que pegam os flexíveis Que ficam nos cabos, nos flexíveis de freio Da roda dianteira Da roda traseira também, cuidado pra não bater WD nas pastilhas de freio, tá? No disco de freio, não é pra bater ali É pra bater só nas partes metálicas De latão Nas pedaleiras Tá? De câmbio, de freio Passa ali também WD Com muito... Não precisa lambuzar não Passa uma camadinha ali, tá? Porque ali enferruja muito E nas partes de cromo O cromo da Chopper é muito bom Mas é sempre bom cuidar do cromo Passando um WD ali Passa um WD de boa Uma leve camada de WD Que você vai ter a moto Cara, vai durar muito Pode passar no guidão também, WD Pequena camada de WD Vai durar muito Essa dica que eu tô dando pra Chopper Road Serve pra qualquer moto Ok, galera? Qualquer moto Qualquer moto Eu tenho em casa Eu nunca fico sem WD em casa É um troço que eu nunca fico sem Independente se eu tô numa cidade litorânea Porque tem chuva ácida, galera Mesmo vocês morando aí no interior de São Paulo Ou em São Paulo Em região metropolitana Tem chuva ácida Essa chuva ácida Ela detona a moto Então Independente, tá? Então usem o WD Pra vocês terem uma proteção Tá? O WD é um troço Que é maravilhoso pra moto Tá? Principalmente pra essas motos As motos de baixa cilindrada E até motos de alta cilindrada Tipo Harley E as Yamaha Que o tratamento antioxidante Uma bosta Então WD é caro É caro mesmo Compre aquele Aquele grandão Que é caro Mas vale a pena Tenha aquilo ali Passa uma camada de WD Vai a semana toda Você vai ter moto durando aí Muito tempo Sem dor de cabeça Principalmente quem tem Yamaha Faça isso Dá uma camada de WD No chassi da moto Tira o banco Bate ali WD Você vai ter moto por muito tempo Se você tem Harley Mesma coisa Tá? Use WD WD é um troço Que vai manter sua moto Carro, moto, tudo WD é coisa de Deus E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Apoia! Legenda Adriana Zanotto